E aí galerinha que curte aqui o canal Arte dos Irmãos e o canal Quem Precisa Sejam bem-vindos novamente pessoal aqui no nosso canal Agora pessoal né, vamos postar, vamos aprender a fazer na verdade A segunda parte aqui da nossa receita da coxinha No vídeo anterior nós ensinamos como preparar massa Agora né, vamos ensinar como modelar essa coxinha Modelar e deixar ela no formato de coxinha É muito fácil pessoal e se você está gostando dessa série da coxinha Não deixa de se inscrever e ativar o sininho para você receber mais notificações Aqui do nosso canal e com certeza vem muita novidade pela frente Pessoal, sem muito papo, vamos para a receita Então vamos lá galerinha, então aqui a nossa massa já está pronta Já ensinei como é que faz a massa E agora nós vamos primeiramente salvar a nossa massa Eu já untei aqui a mesa onde eu vou esticar a massa Está um pouco quente, mas esse processo pessoal Vocês vão ter que fazer ela ainda quente Se vocês preferirem, aqui eu estou fazendo com uma colher Vocês podem pegar o rolo e esticar com o rolo Mas como aqui é pouquinho, é só meio trigo É só meio quilo, eu estou fazendo mesmo com a colher Está quente mesmo, mas vamos lá esticar pessoal Isso aí, sova bem ela pessoal Bem que o segredo aí também para a massa ficar bem crocante Vamos lá Olha só Eita que ficou muito bom A gente vai sovando, sovando Sovando Quanto mais sovar é melhor pessoal Pode ver que ela nem fica grudando na mão Então essa receita, esses ingredientes Já é perfeito já pessoal, para vocês fazerem Está certo? Agora pessoal, dela já prontinha Nós vamos aqui Tipo fazer É uma Uma minhoca grande Não sei se a expressão correta é essa Desse jeito, esticar ela E vamos cortar ela desse jeito que vocês estão vendo aqui No vídeo E vamos novamente Agora Modelar ela Esticar mais um pouquinho E agora nós vamos tirar a poção certa Para a gente começar a fazer as coxinhas Então essa coxinha aqui vai ser uma coxinha média Essa que a gente encontra aí na espadaria Se vocês quiserem fazer menor É só esticar mais ela E fazer tamanho de festa Então a média Que eu vendi aqui com o meu irmão Era esse tamanho Aí nós vamos fazer todo esse processo Esticar elas todinha Desse jeito E vamos cortar ela do tamanho que a gente quer E assim fica muito mais prática Já vai ficar Num tamanho praticamente assim Padrão Pessoal, se vocês estão gostando aí do vídeo Não esqueça aí de se inscrever Se você ainda não é inscrito De compartilhar com seus amigos E não deixe de ativar o sininho Então aqui pessoal Agora nós vamos começar a modelar ela Olha só Você pega essa poção E vai abrir um furo no meio Colocar na palma da sua mão Olha só E abrir um furo no meio E vai abrindo o furo Abrindo ela E modelando ao mesmo tempo por dentro Olha só Então ficou tipo uma conchinha Ela cabe certinho na palma da sua mão E você vai colocar O recheio da sua preferência Aqui o recheio é de frango com milho Mas você pode colocar E outros recheios que você queira E você vai fechar a sua conchinha Pega a carta de ponta do dedo Desse jeito E vai modelando Olha só como ficou Bem legal E você vai modelando Modelando E vai tirar um pouco do bico Do excesso Do bico dela E esse é o processo pessoal Eu vou fazer aqui de novo O meu irmão na verdade Que está fazendo Aí eu vou Ele vai fazer de novo Para vocês verem Olha só Muito simples mesmo Tem gente aí que tem dificuldade De modelar Mas não é difícil Não é difícil mesmo E faz esse mesmo processo Aqui deu uma faixa De umas 20 22 eu acho 23 coxinhas Olha aí Pessoal Se vocês gostaram Compartilha aí Já já Tem outra parte aí Do vídeo Tchau Tchau Tchau